Fala pessoal, eu sou o Barbudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje... Pelo título vocês devem estar super curiosos sobre esse jogo. Inicialmente ele chamava-se Die World. Não foi um anúncio oficial, foi na verdade um vazamento interno na produtora Gameloft sobre o desenvolvimento desse jogo. E desde esse vazamento nunca mais tivemos notícias dele. E nem sabia exatamente como seria esse jogo. Pois bem, essa semana Gameloft publicou um trailer desse jogo, que é o que vocês vão estar assistindo aí de fundo. E agora ele se chama Dead Rivals. E eles prometeram ser o primeiro MMORPG mundo aberto que tem a temática de zumbis para celulares. Nesse jogo, até mesmo tem a página oficial deles no Facebook, eles prometem que esse jogo vai ter mapas muito, muito grandes mesmo. Batalhas PVP insanas. E para isso você deverá escolher a sua classe, personalizar seu personagem, construir o seu abrigo, desenvolver habilidades, desenvolver um arsenal de armas. Isso é o que está escrito na página oficial deles. Na realidade, eu não tenho nem noção do que vai ser esse jogo, sinceramente. Deve ser um puta MMORPG mundo aberto, sobrevivência, temática de zumbis. Deve ser um negócio alucinante. Se tratando de Gameloft, né cara? A gente não pode esperar coisa pequena. Para quem não sabe, a Gameloft é uma das maiores produtoras de game para celulares mobile do mundo. Na realidade, eles já são pioneiros aí há muitos e muitos anos. Esse game está gerando um hype gigantesco. E como vocês podem ver nesse trailer de fundo aí, ele está muito bonito. E parece que vai ter uma gameplay bem dinâmica. Bom, se você não quer perder nenhuma novidade sobre o mundo dos games, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar aquele sininho de notificações, porque é através dele que toda vez que eu lanço um vídeo novo aqui no canal, você é notificado. Não esqueça também de deixar a sua avaliação e o seu comentário dizendo o que você está achando desse game. Se você já estava acompanhando alguma coisa sobre o Dying World. Enfim, vamos ver aí. Compartilhe com a gente quais são os seus anseios. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Sonny com uma chance de 100% de zombies. Boa noite. Boa noite.